Eu não posso ir embora, claro, antes de trazer também a dica cultural para o fim de semana. Aos 65 anos de carreira, Arlete Siles reúne a família em peça de teatro em cartaz no Teatro das Artes, aqui em São Paulo. Eu conversei com todo o elenco e você acompanha agora. Esta máquina fica batendo na parede da minha área de serviço. A divisão entre eles, paredes. Ainda bem, de um lado Luisa, do outro Felipe. Vizinhos que não passam nada despercebidos. Todo dia eu sou obrigada a ouvir as músicas deles. Coube ao acaso alterar esse ritmo. A primeira oportunidade que eles têm, eles dão uma saidinha e se encontram, sem saber quem são. Porque eles são de máscara, não sabem que são aqueles vizinhos que se irritam, um com o som, outro com o cheiro, enfim. Da aversão surge algo novo. São pessoas de meia idade, então improváveis, sim, improvável esse encontro entre os dois. Duas pessoas absolutamente diferentes. Ela é uma mulher amargurada, uma mulher briguenta, azeda. Ele é um personagem mais doce, mais deprimido. Mas no fim eles se encontram e esse encontro leva eles para um outro lugar, mais bonito, mais iluminado, mais colorido. Beleza que os ajuda a enfrentar a pandemia e também as crises dentro de casa. Se liga no panorama. Felipe é obrigado a morar com o filho Mauro. Já Luísa acolhe o neto Márcio. Você está morando na minha casa? Precisa jogar isso na minha cara? Márcio, ele está ali, coitado. Ele estava fazendo doutorado no exterior e aí de repente veio a pandemia e teve que voltar rapidamente para o Brasil. E ele já é um homem feito, tendo que morar com a avó. Múltiplas emoções revelam o cotidiano. Do drama ao humor, esse não pode faltar. Recebemos aplausos e um som bonito, aplausos, né? Risos, gargalhadas, é outro som que nos chega no palco e que aquece os nossos corações. A arte imitando a vida, inclusive no parentesco do elenco. O ator e dramaturgo Pedro Medina é neto real de Arlete. Esse projeto partiu da minha vontade de estar com ela no teatro. Então, eu já queria, já pensei numa coisa assim, quero fazer cena com a minha voz, isso é certo. Tudo feito e com espaço para mais um. O pai de Pedro e filho de Arlete, Alexandre Barbalho, também está em cena. Três gerações no palco. Estou realizando um sonho meu, um projeto meu de ir para o palco com a minha família, interpretando um texto escrito pelo meu neto, Pedro Medina. Olha que luxo. Sonho compartilhado com o amigo Edwin Luiz, que completa o time. Um espetáculo que transborda afeto, dirigido pelo encenador carioca Amir Haddad. A Mir falava desde o início para a gente, essa peça é relação e espaço. Relação e espaço. É relação e espaço. E a Mir fez um poema dessa peça. Um poema, uma dança, uma dança linda. É uma oportunidade do público paulista também entrar em contato com essa maestria do Amir Haddad. Ninguém dirá que é tarde demais. O título da peça, inspirado na canção Último Romance, da banda Los Hermanos, traz a síntese de tudo. Alec, ninguém dirá que é tarde demais. Para tudo, para viver, para amar, para fazer teatro, para brilhar. Então você acredita firmemente nisso? Acredito. Tanto que aqui estou. O espetáculo fica em cartaz até 6 de novembro, de sexta a domingo, no Teatro das Artes. Ingressos a partir de R$ 25. Fica o convite. Um grande beijo. Espero vocês aqui, hein? No meu coração, não sei porquê. Um espetáculo lindíssimo, gente. Vale a pena conferir. Bom fim de semana para vocês. Já sabe, no sábado, capricha na hidratação. E domingo, não esquece, pelo amor, guarda-chuva. Até. Boa lembrança, Felipe. Boa noite, obrigado e bom fim de semana. Obrigada, boa noite.